E ora bom, e tal, todas bem? Não se está bem? Pessoal, estamos aqui para começar um daily vlog. Daily vlog, na realidade, são tipo 5 da tarde, 6. São 6, estão a ser 6 da tarde. E hoje vamos ver Portugal. Espero que ganhemos ao Peis de Galos. Faz sabor, se não for ao Peis de Galos, não é ninguém. Leva esta mochila porque estamos de regresso às aulas, já sabem. Se quiserem comprar no continente, não, estou a brincar. Mas porque levem aqui 2 litros de tritos, 3 litros de água, porque está um calor do querer. E temos aqui o anão mais famoso de Portugal, já aqui, conhecido já pela Street. Oh my God, é um bitinha, pessoal. É um bitinha, é o gajo que vos vane na Nightyman. É o gajo que vos vane sempre. E agora vamos ter que o Tchugue e vamos ver o jogo aos aliados. Para quem não sabe, nós morámos tipo no caralho. Portanto, são 6 horas e eu joguei às 8 horas. Estamos a sair agora de casa. Pessoal, está aqui a cabeça de pizza do Hugo, já. Estamos aqui a outra vez, a povo ou não mais conhecido de Portugal. Estamos agora a ir para a pareja de autocarro, que é tipo no caralho, a 2 km. E o que é que tens a ser que eu disse? Está-se bem, está há bom tempo. Pessoal, para quem é daqui, não. Há um solo de caralho. Há um solo de caralho, está um caralho de um solo. Está um caralho de um solo. É sempre essa questão. Pessoal, espero que Portugal ganhe, caralho. Nunca saia de casa, já estou a deixar de fazer lives, já me estão a foder a puta da cabeça. E Portugal agora vai perder contra o Wales. O Wales, obviamente. O que é o Wales? Como é o Wales? Vem. Oh my God, já sentimos de autocarro. Ah, finalmente. Mano, passaram duas horas, tipo. Não duas horas, passou quanto tempo? Uma hora e meia, termos de casa. E o autocarro que era para passar, não passou, e não passou o outro a seguir, e depois também não passou o outro ainda. E pronto. Já não tem aqui o ecará gigante, é agora? Não, agora não é aqui, agora não é nos aliados. Sabes que estava aqui de ir para a semana passada? Garantido. Agora é nos aliados. Cota isso, mudarem de sítio. Beijo, por isso é que eu disse, não fazia sentido ter um aqui e os outros aliados. Pessoal, Chabalhams, nós vamos lá. Oh my God, não me faça ele arranjar lugar, pessoal. Não me faça, lotos. Facilis. Ei, mano, isto está ao mundo. Oh, Vitinha. Eu gostei de vir para aqui às duas da tarde. O Vitinha tinha dito que vinham tipo duas pessoas, ver aqui a jogo. Agora chegam aqui e estão tipo, o mundo está a ir para a caralho inteira, parece que está aí o disco de jogo, o Carmel Ametet Sound. Está em Portugal inteiro. Está em Portugal inteiro. Você não consegue ver o caralho? Não vem em pista. Não vem em pista, mas já estão a aquecer. Já estão a aquecer. Olha o Galilão. Olha o Galilão. Não dá para dar zoom assim. Eu vou-vos mostrar. Vou-vos mostrar. Olha o Reinaldo. Olha o Meijão. Hoje, de novo, o esplendor de Portugal. E em três minutos, até o melhor. Dime. Antivisão. 2-1. Oh, Vitinha. Estás a ver a fazer de trota água. Antivisão. 2-1. Foda-se. Pulsos da merda. 2-1. Só a hora. Com um golo do Cristiano e do Nani. Um golo do Cristiano antes dos 45 minutos. Vamos ganhar. Essa é a minha antivisão. 1. 45 minutos. Estamos fodidos. Um bocadito. Pessoal, pegámos mais, mas assim não deu. Não deu. Tá bom, tá bom. O quê? Tá bom. Tá bom o quê? O jogo. Não, pessoal. Tá foda. Tá foda a situação. Tem mais ou mais ocasiões e o caralho. Mas está a Paradex. Vamos lá ver como é que esta merda está correto. Um gajo está aqui. Estou bem-me nervoso, pessoal. Estou bem-me nervoso, pessoal. É o que estão acontecendo? Estou nervoso, pessoal. mehrere. Portugal! 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 Estou bem-me anticipated. Reinald! Reinald! Numa 1! Brrrrrr! Jatau! Onde está o progredido? Não! 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 Já não era o melhor! Previsível, pá! Como eu disse, se vejo gol! Ah mal, Dani! Portugal! 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 Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? Pessoal, já acabou o jogo, estou rouco, já que bom o caralho. Estou a ficar doente, de certeza, mas pronto. Está aqui o jogo? Exemplo. Estou presente. Estou aqui o homem. As previsões falhou, ainda bem, porque ele disse que ia ficar 2-1, e não ficou, ficou da gera, mas ele sentou nos gays que iam marcar os golos, lá está a fazer. E na ordem em que eles iam marcar os golos? Sim, mas a ordem foi coincidência. E o jogador não foi? Não, o jogador foi a amistria, amistria, e o Itinha aqui, o Itinha estava feliz, estava todo novo, andando na rua, o Itinha estava todo errado, se o irmão dele estiver a ver isto, pô, se tens um bocado mais norma, no teu brother, little brother, podemos chamar-lhe little brother este rapaz. Ele até ia tentar fazer u-comodo, mas não tem força ainda. Aí ao u, ao u o que é que foi? Errora! 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 Está tudo isto, agora vai ser festa massiva. Pessoal, nós vamos ao Tropical, nós iremos ao Mec, mas... 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 mas vamos ao Tropical. Porquê? 10 milhões de reais. Exato, exato, pessoal, nós íamos ao Mec, metade das pessoas que estavam lá na avenida, eram as pessoas ao Mec. Deve ser uma boa ideia. Pronto, pessoal, mas quando chegamos ao Tropical, a grama. Campeão em triplo aqui. Minas. Veste como mais um muro. Ah, está à vontade. Tadinha aqui. Tadinha aqui. Tadinha aqui. Tadinha aqui com hambúrguer também dele. E o meu está aqui, pessoal. Está a escaldar esta merda. E eu é que sou gordo. E eu é que sou gordo. E eu é que sou gordo. Tadinha aqui para trás de erros. Ah, inga, anda me aça. Ah, mas também se merece. Também se merece. Pessoal, o autocarro está a arder, ó filho. O autocarro está a arder. Ó Vitinho, o autocarro está a arder. É verdade. Confirmas? Eu sabia. Confirmas às pessoas. Oh my God. Eu nem vou lá a ver, pessoal. Juro-vos. O autocarro está a fucking arder, tipo. Oh, estão os bombeiros aí já. Parou aqui uma mão, tipo, perto da nossa cena. E eu estava dentro do autocarro que comecei a olhar. Puta de fumarada, pessoal. O autocarro a arder. É para vos já Portugal ganhou o autocarro a arder. What the fuck, mano. Jesus Christ. O que é que estás a dizer? Está bonito, está. Foda-se, não. Está ali aí com este motor. Pessoal, é que dentro do autocarro começou a haver um fumo mesmo como se não houvesse amanhã. Bom. O blog vai ficar por aqui. Já sabem. Não esqueçam se curtiram e se querem mais blogs destes. E se a vossa meia gosto. Já estamos aqui cansados com o meu caralho. Confirma, só Vitinho. Muito. Pfff. Quando encontrasse a peripécia. Mas isto é sério. Já contei. Eu mostrei lá. É sério? Ah, com o autocarro a arder. Conta a ele como é que foi. As chamas abrirem debaixo do autocarro. E o homem a dizer. Não, não, não. Vamos continuar a andar. O homem não estava a dizer vamos continuar a andar. O homem simplesmente... Ah pois é o S50 que vai lá em cima, mas tem outro a meio tipo à beira da subida para o Café Dino. Mas o homem não estava a dizer vamos continuar a andar. Ele simplesmente estava a dizer zero fucks given. Até que depois olhou para trás e o autocarro todo cheio de fumo é melhor parar. E eu já a dizer... Desliga o autocarro deixa eu estar ligado. Quer ver para ver se ele revenda tipo. Um autocarro arde e não se desliga tipo. Não, não, fica ligado não. Sabes lá se desligar o facto de não ver como estou e ele vai reventar logo. Não sabes ou? Pessoal mas pronto deixem para o seu negócio já sabem. Se curtiram o vlog já sabem é muito importante para mim. Passa aí nas redes sociais a essas merdas todas. Fiquei bem útil. Buscar a casa de mão bem é menos. Oito não chegámos a casa. Mas pronto é o que está a morar no carreiro. Tomei. 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 Tomei.